Olha, falando ao público de casa, vamos falar de quem está sendo cada vez mais admirada. Ontem, a imagem mais realista do rosto de Santa Paulina foi mostrada pela primeira vez para o público na cidade de Nova Trento. É a imagem feita em 3D que impressionou e emocionou milhares de fiéis. Vamos ver. A imagem de Santa Paulina foi recriada com a ajuda de um programa de computador que usa tecnologia 3D, ou seja, em três dimensões. Com esse recurso, foi possível chegar à imagem mais próxima de Cúmero Rosto da Santa, que veio da Itália para a cidade de Nova Trento, em Santa Catarina, quando tinha 10 anos de idade. Isso em 1875. Essa escultura retrata Santa Paulina com 45 anos e é diferente desta outra imagem, que até agora era mais conhecida pelos devotos. Santa Paulina tinha diabetes e, por causa da doença, ela perdeu um dos braços. O osso do outro que sobrou está aqui neste santuário em Nova Trento e é considerado uma relíquia. Já o crânio dela está em São Paulo e foi uma peça-chave para reconstituir como era realmente o rosto da primeira santa do Brasil. O design responsável pela obra é reconhecido fora do Brasil por ter recriado o rosto de Santo Antônio de Pádua, uma obra que está exposta na Itália. Ele explica que este último trabalho, recriar o rosto de Santa Paulina, demorou quatro meses para ficar pronto. Quando nós reconstruímos, nós não recorremos aos relatos, porque a gente não pode ter nenhum desvio nesse sentido psicológico, histórico. Nós só recebemos o crânio, eu fiz a reconstrução do crânio, enviei para um perito do Rio de Janeiro, que é vinculado ao IML do Rio de Janeiro. Ele fez o reconhecimento, fez a validação, observou, viu que era uma mulher europeia de mais de 50 anos. A partir dessas informações eu reconstruí. A nova imagem de Santa Paulina é rica em detalhes. O rosto fino, os olhos castanhos, as marcas de expressão ao redor da boca e até os alfinetes que ela usava para prender a roupa. O trabalho de pintura revela a perfeição da escultura. Foi feita uma impressão 3D, que é um material bem resistente, branco, e aí eu recebi esse material para fazer toda a pintura da face, baseada em uma fotografia, que também foi feita através do computador, e depoimentos também das irmãzinhas que conheceram ela em vida. E através disso é que eu fui fazendo toda a pintura, com várias camadas, para chegar nesse tom de pele. No último domingo, a imagem realista de Santa Paulina foi apresentada ao público no santuário, que fica na cidade de Nova Trento. Milhares de fiéis vieram até aqui e viram de perto a escultura. Encontramos dona Heloísa, moradora da cidade de Imbituba. Há 49 anos, ela diz ter sido salva por um milagre de Santa Paulina. E esse é um milagre que foi reconhecido pela Igreja Católica e tornou Madre Paulina a primeira santa canonizada no Brasil. Tive uma forte hemorragia, fiquei sem pulso, sem pressão, tive uma parada cardíaca e fui desenganada por dois médicos. Então, minhas irmãs colocaram uma relíquia de Santa Paulina no meu peito, ainda no centro cirúrgico. E levaram a minha família, que já estavam no corredor do hospital, levaram para a Capela do Santíssimo. E dobraram os joelhos e ali pediram a intercessão de Santa Paulina junto de Deus, por mim. O Santuário de Santa Paulina recebe, em média, 70 mil visitantes por mês. Mas o que atrai tantas pessoas até esta pequena cidade é algo maior que uma simples escultura. É a fé. De joelhos no altar, Erenildes agradece por ter sobrevivido. Ela veio de Brasília. Há menos de seis meses, ela estava entre a vida e a morte. Teve um sangramento nos pulmões, uma embolia pulmonar. O tratamento médico errado agravou a situação. Por ela que eu estou viva, por Deus. E eu me apeguei com ela, né? Falei para ela que se ela me salvasse, que eu viria aqui para pagar uma promessa de juízo. Nós poderíamos dizer assim que é uma mulher de caridade profunda, uma caridade evangélica. Que não viveu para si, mas que viveu para outras pessoas. E ela mesma deixou nos seus escritos. Quero ser toda de Deus e toda dos irmãos. Mulher das pessoas, mulher de Deus, mulher de fé, mulher proativa, mulher de esperança, mulher servidora. Mulher das pessoas, mulher de esperança, 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 mulher